Pera aí, não sei se a gente tá ao vivo, eu tenho que checar aqui no telefone, pera aí É, você tá usando o celular? Não, tô usando o notebook Ah tá, só deixa eu ver aqui se a gente tá ao vivo que eu não sei, pera aí Só um segundo, só um segundo Ok Pera aí, vamos ver, cadê? Caramba Você vai tá ao vivo no seu canal, não é isso? Isso Deixa eu verificar aqui, eu tenho duas telas aqui, eu posso verificar Beleza, beleza Tá, então é isso aí, alô a todos que nos acompanham no canal Chaparri, como sempre transmitindo aqui diretamente de Hong Kong E deixa eu falar, qual o seu nome, desculpa? Meu nome é Aloysio Aloysio, conta pra gente o que aconteceu sobre esse trader, o Henrique Cruz, como que foi? Veja bem, Japa, eu entrei em contato com você pra procurar uma ajuda, já que a dificuldade de falar o suporte é extremamente difícil Eu comprei um programa chamado Bot H, notificação lucrativa H2.0, através de um amigo que falou sobre esse programa, que faria as entradas automatizadas na corretora Cotex ou em qualquer outra corretora, sendo mercado aberto Eu analisei bem, fui verificando todo o trabalho dele através do Telegram, por mais ou menos uns 20 dias, até que ele de fato fez o lançamento oficial e eu de pronto naquele dia Eu fiz a compra Assim que fiz a compra, ele me colocou em dois canais, dele do Telegram, os canais oficiais E pediu pra fazer uma configuração e assim foi feito Eu fiz as configurações, coloquei R$500 na corretora Ele falava que aqueles R$500 dava pra fazer no mínimo R$200 E que não utilizaria martigueio nas operações Eu faço já as operações, eu opero na Cotex e na Binomo Mas por estar passando por um problema pessoal, eu tinha acabado de... Minha filha tinha nascido com seis meses e tinha acabado de falecer com um mês de vida Eu não estava com condições psicológicas de estar operando, fazer as minhas operações como eu já vinha fazendo normalmente E aí vi ali uma oportunidade de não parar de estar lucrando E fazer as operações automatizadas, já que ele mostrava diariamente que tinha um lucro Um lucro até razoável dentro da banca dele E aí, pra minha surpresa, naquela primeira semana, ele falou que teve uma invasão no sistema O hacker que fez essa invasão, possível invasão, tinha modificado algumas questões no Bolt Por exemplo, o Bolt automaticamente, ele dava as entradas, mesmo me informando que as entradas não foram executadas por falta de tempo Mas eu ia na corretora e estava lá a execução da entrada e lois Outra coisa que dava pra perceber é que ele entrava com um art game, por exemplo, se eu colocasse ali uma entrada de 30 reais Ele entrava com uns 30, perdeu, ele entrava com mais de um pouco Perdeu, ele entrava no final com 71 reais, foi isso que aconteceu, salvo engano E aí ele contabilizava aqueles três lois como apenas um E aí, quando ele voltava a fazer a operação com 30 novamente, aí suponhamos que ele entrou, ganhou 30 Ganhou, fez a operação de 30 e ganhou, foi lucro Aí novamente ele entrou, foi lucro Aí ele falava que estava positivo, porque tinha um lois, mais duas vitórias Mais negativo, porque aquele um lois simplesmente era três E aí nesse período, naquele período dos 500 reais que eu tinha colocado O bote, mesmo desligado, começou a dar entrada Dar entrada e lois, e lois atrás de lois, lois atrás de lois, a banca foi embora Isso foi no prazo de quantos dias? Isso na primeira semana do funcionamento Assim que houve essa questão de informar que tinha sido invadido, que o hacker tinha modificado Que ia na delegacia, só que no grupo secundário dele, que tem 9 mil pessoas Ele não passava essas informações E eu comecei a observar, eu trabalho já como investigador há 21 anos Eu sou investigador, tenho uma empresa de investigação privada há 21 anos A minha vida toda eu trabalhei com investigação Eu sei quando a pessoa está agindo de forma correta ou não está E eu comecei a perceber que ali existia um embrólio Por exemplo, ó pessoal, vamos começar a fazer live, duas lives por semana Não está lá a bancar banca, fazia uma, outras duas não fazia, deixava ali de lado E agora, depois que comecei a observar que eu estou tentando pedir o reembolso Tentando que eles me respondam Desde o dia 10, hoje, aliás, antes do dia 10 eu já venho tentando Hoje dia 19, hoje eles me responderam falando o seguinte Que não cabia mais o artigo 49, que é o direito de existência, de arrependimento Mas que eu estaria incluso em uma garantia de 30 dias Que só poderia solicitar o meu reembolso a partir dos 30 dias Depois de uma avaliação dele, do jurídico e do pessoal do TI Aí eu tenho que enviar o número lá do meu Telegram Tenho que enviar para ele o relatório das entradas Tenho que enviar um monte de exigência Porque assim, ó, a lei ela não retroage para trazer prejuízo ao ATC Isso é fato A regra do jogo não se muda no andar da situação Simplesmente ele está mudando a regra do jogo Ele agora tem essa questão de solicitar após 30 dias Com esse monte de situação que eu tenho que provar E mais uma coisa que me chamou a atenção Ele agora já começou um outro projeto Totalmente gratuito para operar com pessoas ao vivo E deixou de lado praticamente a questão desse H2.0 Nossa Que pasme, pasme O senhor e a senhora que estão me ouvindo nesse momento Eu recebi uma... Você tem ideia de quantas pessoas compraram isso ou não? Ó, no grupo, eu saí dos grupos Mas até o momento que eu estava lá Tinha 168 pessoas Ele tinha liberado 300 vagas Eu vi 168 pessoas No reclame aqui tem duas reclamações não atendidas De pessoas que estão tentando o reembolso Eu fiz um comentário nas fotos dele tudo Do Instagram E nos vídeos do YouTube Para chamar a atenção para resolver essa questão minha E aí ele apagou E olha Henrique, eu vou te dizer Isso é covardia O que você está fazendo é uma covardia Porque você apagou Você viu meu comentário Você viu que um rapaz da Bahia foi lá e comentou Dizendo que estava na mesma situação que eu E você apagou meu comentário Por que você não me chamou no privado? Para tentar falar comigo Que é o que eu estou tentando fazer com você Há mais de 10 dias Simplesmente não responde Simplesmente não dá uma satisfação Nada É simples apagar as mensagens Olha Japa, eu vou te dizer uma coisa Eu entrei no mundo do trade há dois anos Quebrei a cara muito Até chegar onde eu cheguei Eu só conheci uma única pessoa Que pegou na minha mão E me falou assim Você precisa seguir esse caminho Hoje, graças a Deus Eu consigo fazer de 70 a 100 dólares Tranquilo todos os dias Quem foi essa pessoa? Essa pessoa foi o Ivan Zeus do Rio de Janeiro Esse eu tenho gratidão Muita gratidão por ele Porque foi a única pessoa Que me ajudou a chegar Aonde eu cheguei Até o resultado que tenho hoje E como eu te disse Por questões de ter Naquele momento Perdido a minha filha Certo? Não estar psicologicamente bem Eu optei por estar solicitando Esse serviço desse pessoal Porque eu não deixaria o meu trade parado Ele continuaria funcionando Eu continuaria mantendo as minhas contas Tranquilamente Como eu já vinha fazendo E eu só que assim Antes de chegar até aqui Porque o mundo do trade Diz um ditado bem antigo Que na terra de cego Quem tem um olho é rei E nesse mundo do trade O que nós mais Encontramos É espertalhão Espertalhão Metido a sabido E aqui eu não tenho papar na língua não E eu vou chamar o nome De um covarde aqui Para que ele também saiba Que aqui no Nordeste A nossa conversa é firme E sem arrudeio Esse trader bi Esse covarde Vagabundo Não sei se pode xingar o nome Mas é um vagabundo Covarde Certo? Que está aplicando golpes Na rede social Mostrando conta fake Para chamar a atenção das pessoas Para fazer a operação Porque ele cobra mil reais Mil trezentos reais Nossa Mais uma conta de cem reais Para fazer uma alavancagem Para vinte mil Para cinquenta mil Caramba E aí o que é que ele faz? Você paga lá a taxa dele Ele coloca lá duzentos reais na corretora Para ele operar Aí ele vai lá Dá dois cliques Ó Tomei lojas Ele vai e te responde Tentei fazer o impossível Mas infelizmente não deu Fica para a próxima Quer dizer Nossa Sacanagem E esse cara E esse cara hoje Ele está no mercado Fazendo covardia Com o meu mundo de pessoa Mostrando aí Que a conta dele Está com vários Com cinco milhões de reais Aplicando o golpe Eu covarde Eu estou de olho em você Eu vou chegar até você Eu vou chegar até você E você pode ficar tranquilo Que comigo Não tem duas conversas não Não tem curva não Comigo O assunto é reto O papo é seguro Certo? Eu já te disse Que a nossa conversa Vai ser em juízo E eu vou até o fim Porque você O Henrique Cruz Ele é do Nordeste também? O Henrique Ele está no Rio de Janeiro Ok Certo? Ele publica Eu venho acompanhando A rotina dele diariamente Para saber Se esse cara Pelo menos Vai dar uma satisfação Do que está acontecendo Nesse projeto E ele simplesmente Já para não falar nada não Ele passa batido Faz de conta Que está tudo certo E que nada está acontecendo E as pessoas aí Tentando reaver Tentando uma resposta Do suporte Tentando que o suporte Automaticamente Dê uma satisfação Mas não Como é que está lá? Você A empresa que recebeu O recurso É de uma De uma falta De responsabilidade Sem limite Já A empresa simplesmente Diz que Ela é uma maquininha De pagamento online E que não pode fazer Absolutamente nada E que eu abra lá Um pedido de ajuda Foi feito o pedido de ajuda Aí me pede dois dias Aí só depois Desses dois dias Se não houver Resposta do produtor É que eu vou poder Abrir o pedido De desculpa Certo Qual o nome dessa empresa? Deixe-me ver aqui Eu te mandei aí No seu O seu Instagram Mas eu vejo aqui Rapidinho De fato Alô O nome Nós estamos hoje De mercado Já Caiu aí A conversa Travou aqui Travou Deixe-me ver aqui Agora voltou ao normal Em dois segundos Eu te falo O nome da empresa E quantos e-mails Essa empresa Já 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 enviei E ela não me responde Nossa Deixe-me ver aqui Ó Eu fiz uma reclamação No reclame aqui Eles informaram Justamente isso Que primeiro É uma empresa De recebimento E que não poder E que Era responsabilidade Do Produtor E aí foram lá E retiraram O nome da empresa É Infinity Pay Infinity Pay Nossa Primeira vez que eu escuto Infinity Pay Essa empresa Não tem o número De telefone O suporte É horrível Você não consegue Falar pessoalmente Com ninguém Os e-mails Os e-mails que enviam Sempre vêm Com a mesma mensagem Parece que é E-mail automático Falando sempre A mesma coisa Abra uma disputa Aliás Uma reclamação E aí E ontem Eu fui lá verificar Eles continuam Vendendo o mesmo produto Com garantia De 30 dias E simplesmente Eles não Eles não tiram o produto Mesmo com tanta reclamação Que está acontecendo E E não resolve o problema Quer dizer Quantas pessoas Vão ter que cair Nessa situação Nesse engordo Para que aí Os problemas Vêm a acontecer Quer dizer Você faz Você vende um produto Não responde De acordo Com Com O que promete Os sete dias Ali O suporte Ou seja Passou o período Que garante O artigo 49 Do CDC Que é os sete dias Quando você vai solicitar Aí eles vão lá E enviam Uma mensagem Com um monte De desculpa Esparrapada Que não vai Solucionar o problema Você entendeu? Entendi Então assim Eu estou vindo aqui Para primeiro Alertar As pessoas A não cair Nessa situação O software Ele não funciona Só funciona Para ele Outra coisa Que me chamou Atenção já É que quando Ele pedia assim Liga o software Ligava Para algumas pessoas Ele estava lá 4x0 Para outras 1x1 Para outras 1x0 Nossa Que estranho Agora Se todo mundo Ali está usando O software No mesmo horário Com a mesma entrada Por que uns Estão Colocando Mais do que o outro São perguntas Que não se tem Resposta E ele Filma lá No Instagram Ele mostra Mais uma coisa Que me chamou Atenção Por exemplo Ele fala assim Você precisa Manter o gerenciamento Certo? Então se você Seu stop loss É de 100 reais Se você Tomar Dois stops Que no caso Pode ser até mais Você vai ficar fora Das operações Você fez ali Um stop de 100 O robô tomou O primeiro loss O segundo loss Que ele vai entrar Com 30 Depois vai voltar A entrar com 50 E pouco Até chegar aos 70 Se o seu stop É de 100 O robô Ele vai entender Que ali já está próximo Se ele tentar novamente Vai ultrapassar O stop loss Ele não entra Se as próximas operações Derem o IN Você está fora Você está estopado Isso aconteceu comigo Isso aconteceu comigo E deve ter acontecido Com várias outras pessoas Certo? Então assim Eu Eu só quero Que ele explique O que está acontecendo Que seja homem suficiente Para responder O Dentro daquilo Que diz a lei O CDC Até mesmo O Código de Defesa Do Consumidor Que ele não deixa As pessoas sofrendo Porque recentemente Ele abriu Novas vagas Pessoas adentraram Ao projeto E pode ser Que essas pessoas Estejam com a mesma Dificuldade Que eu estive no início Do suporte De um suporte Responder E aí passar Esse período De sete dias E acabar Caindo nessa situação Que é Os 30 dias Mas com esse monte De De situação Que ele Eu estou até procurando Aqui a mensagem Para enviar para você Para que você possa ler E aí Deixa eu encontrar Aqui Só respondeu hoje Que eu até acredito Que deve ter respondido Hoje Por conta Do tanto De mensagem Que eu deixei No Instagram dele Ele te respondeu Ele te respondeu Hoje Então Respondeu hoje Com essa Eu vou te enviar Eu estou procurando Aqui Aqui Encontrei Ele respondeu Hoje Com essa Mensagem Me parece Que do jurídico Informando Sobre a garantia De 30 dias Ó Deixa eu selecionar Aqui Enviar para você Que eu falei Para ele Que eu enviei De volta Falando o seguinte Que terminantemente Eu não queria Mais fazer parte Do projeto Que eu já saí Dos grupos E peço Reembolso Dos valores Já pago E ele simplesmente Não me respondeu mais Assim Que esse cara Está trabalhando Ó Acabei de enviar Para você Via direct Aí a mensagem Que eu acabei De receber hoje Se você puder Ler aí Termos da ativação Da garantia condicional Garantia condicional Só pode ser ativa Após o período De 30 dias Após o membro Ser integrado Ao projeto Sendo assim Dito Essa garantia Só poderá ser ativa Após esse período E não somente O membro Deve entrar Em contato Exigindo Mas como deve Acompanhar Junto com Pedidos Com os pedidos As demais Circunstâncias Abaixo Relatório Completo De suas atividades Nos últimos 30 dias Comprovando Que foi colocar Em prática Tudo que foi mostrado Realização Da visualização Do conteúdo Do curso Deverá estar 100% Aumento das aulas Finalizadas Na plataforma Da Astro Members 3 Devendo também Comprovar A sua compra Com demais documentos Comprovante de compra E-mail da compra E ID Do Telegram Código de compra Anexado Ao pedido De garantia Estendido Seguindo Demais Critérios Acima Sendo Comprovados Comprovadas Pelo Henrique Equipe Jurídica E grupo De prestação De serviço De TI Responsáveis Pela ferramenta O membro Receberá O valor Integral Investido No projeto Em outras palavras Você não pode Desistir De nada Eu já saí Do grupo Eu não estou Tendo serviço Prestado Eu já saí Eu não quero Mais saber Desse negócio Eu não estou Usando o serviço E agora Eles me mandam Isso aqui Me parece Que foi O jurídico Dele Que fez E Aqui Com essas condições Aqui É para De fato Você Não conseguiu O recurso De volta É verdade Isso aí Desanima Todo mundo Mas que garantia De 30 dias É essa? Eu sou Obrigado A permanecer Num lugar Que eu não quero Porque se você Me vende algo E me diz Que eu tenho 30 dias De garantia Eu vou Utilizar Essa garantia No momento Que achar Que eu devo Sair De qualquer situação Ou eu sou Obrigado A permanecer Eu não sou Obrigado Eu já saí Dos grupos Eu não estou Mais utilizando O serviço É simples É o produto Não funciona Então você tem Que receber O reembolso Agora Olha aqui Pronto Eu paguei Mil e poucos reais Pelo serviço Olha o absurdo Eu vou enviar Para você aqui Mais uma situação Que eles Cobraram Uma taxa extra Para continuar Usando o serviço Ou seja Eu já paguei Pelo serviço Mas se eu quiser Continuar Usando o serviço Eu tenho que pagar Uma taxa extra No valor De Aqui Vou te mandar Aí também Deixa eu ver Se é isso Não sei se foi Ah está aqui Bom dia Recentemente enviamos Uma mensagem A respeito Do vencimento Dá uma lenda Por gentileza Que eu estou Sem óculos Aqui já Eu acho Que é isso Mesmo Bom dia Recebemos Enviemos Uma mensagem A respeito Do vencimento Do H2.0 Mas gostaríamos De esclarecer Que foi um equívoco Por favor Não se preocupe Com isso No entanto É fundamental Destacar Que ocorreu Uma atualização Das APIs De todas As corretoras E será preciso Cobrar uma taxa De 120 reais Pela atualização Afim de garantir Que seu software Continue operando Corretamente Importante Ressaltar Que essa cobrança Está relacionada A empresa Que presta Serviços Ao H2.0 Se o seu sistema Parar de funcionar Acesse configurações Renovação O sistema gerará Um código PIX Do tipo Copycola Após efetuar o pagamento Clique no botão Verificar pagamento Renovação Será realizada Instantaneamente Se você tiver Alguma dúvida Ou enfrentar Algum problema Entre em contato Conosco Acessando configurações Suporte ou sugestão Agradecemos Sua atenção Até aqui Ou seja Eu paguei Pelo serviço Sim O serviço Me dizia Que eu ia utilizar Por três meses E que só após Três meses Eu iria fazer Um pagamento Até aí Eu estava consciente Agora Do nada Com o jogo Em andamento Você enviar Um pagamento Extra Sem ser informado Antes O programa Não está funcionando Não está funcionando Para ele voltar A funcionar Eu tenho que pagar Mais 120 reais Isso para mim É estelionato Sacanagem Isso aí para mim Isso aí é golpe Isso para mim é estelionato Não tem para onde correr Essa situação Quer dizer Eu não posso pedir O reembolso Porque ele me impede Um monte de situação Não posso usar O programa Que eu paguei Para usar Porque eu tenho que pagar Uma taxa extra De 120 Que não estava combinado Quantas pessoas Não estão nessa Mesma situação Que eu estou Creio que muitas Então Só deixa eu falar Uma coisa Eu tenho outro compromisso Agora Mas eu gostaria De finalizar Pedindo Aqui a todas as pessoas Que também passaram Por essa mesma situação Com o Henrique Cruz Se vocês passaram Por essa situação Entrem em contato Comigo Porque aí Dá para a gente Fazer essa live Novamente amanhã A gente pode fazer Sim Sim, sim, claro Beleza Então amanhã Estaremos aqui de volta Na live do Japa Rico Com todas essas pessoas Se você sofreu Essa mesma situação Com o Henrique Cruz Que comprou O bot H2.0 E não está satisfeito Entre em contato comigo Amanhã voltaremos aqui Beleza? Então é isso Tá bom Agradeço a atenção Japa Obrigado você Continua a disposição Um forte abraço Um abraço Até mais Tchau